Olá, estamos no Congresso Brasileiro de Medicina e Família trazendo a experiência intitulada Rezadeiros da Educação Popular para a Cura, uma experiência no Nordeste Brasileiro, composto por pesquisadores de instituições do Estado do Ceará, envolvendo alunos de medicina, mestrado e doutorado. O nosso marco introdutório traz a educação popular como um contexto amplo de saúde e resolução das problemáticas do território, na qual as lideranças ativistas e os campos de saberes populares, eles são atos promotores de saúde, são atores sociais que promovem o cuidado no território, na qual, com um tom enfático para as rezadeiras, essas são cuidadoras de saúde, são promotoras de saúde e preventoras, na qual elas são uma potencialidade para a articulação da atenção primária à saúde no território, fortalecendo o processo de cuidado. Nesse contexto de imersão, o objetivo é relatar a experiência de uma imersão dos estudantes pesquisadores no saber fazer das rezadeiras populares em uma comunidade socialmente vulnerável. O método aqui adotado trata-se de um relato de experiência, compreendendo alunos de mestrado e doutorado, como também do curso de medicina, na qual fizemos uma visita ao bairro Airolândia, em especial a um espaço de prática popular em saúde, a casa de uma rezadeira, onde, através de duas visitas, construímos um diário de campo e notas de pesquisas, na qual trazemos a compreensão da essência do cuidado e as narrativas dessa educadora popular no saber e no fazer agir enquanto rezadeira dentro da comunidade socialmente vulnerável, na qual a educação popular é um marco para o campo aqui estudado, na qual, como os resultados e discussões, a gente traz o principal processo, a cura pela fé, na qual a educadora popular, através do seu processo de fé, religião e espiritualidade, ela introduz um marco promotor da saúde, na qual ela atributa a cura pela fé. Os relatos dela mostram que, para ter cura, existe, tem que termos fé, e na qual ela faz a sua rotina de cuidado todos os dias, de segunda a sexta, na qual também faz práticas de orientação de cuidado, educação e saúde, através da sua reza. A promoção da saúde no território, ela compreende como um processo de imersão e um processo de engajamento onde o território é um ator potente, e nesse ator potente ela faz a sua imersão para fazer o processo de ressignificação do adoecimento e propor estratégias e cuidados junto àquela população socialmente vulnerável. O cuidado para aqueles que não conseguem ser cuidados, diante do contexto da vulnerabilidade social do território, a mesma compreende que o território tem várias potencialidades, porém as inequidades e as desigualdades em saúde no campo fazem com que a mesma seja uma das articuladoras para o cuidado em saúde no território, na qual ela atribui que, muitas vezes, o serviço de saúde não consegue absorver todas as demandas e recorrem a ela para fazer a estratégia de promoção de saúde, prevenção de saúde, ou até mesmo como ela atribui, às vezes, eles chegam aqui para ser curados. Nas nossas considerações, a gente compreende a potencialidade do território, em especial a rezadeira como uma articuladora e promotora da saúde, a compreensão do papel desse no território vulnerável, essa é uma cuidadora potente para o território, na qual temos que inserir esses atores dentro da universidade e dos diversos campos, e das diversos epistemas existentes entre saúde, sociedade e comunidade, e nesse contexto, trazemos aí a potencialidade do fortalecimento da educação popular em saúde, tanto para o SUS, como também para as demais redes de atenção à saúde, os demais atores de cuidado, e assim fortalecer a educação e fortalecer os processos de promoção de saúde e prevenção de saúde dentro do território, principalmente potencializando o cuidado dentro da APS. Obrigado a todos, tenham um bom evento e forte abraço!